Após o início da infecção e, simultaneamente, a ativação dos linfócitos T, ocorrerá no órgão linfóide secundário a ativação de linfócitos B específicos para antígenos do protozoário. Linfócitos B se ligarão ao protozoário, ou partes dele, através de anticorpos específicos expressos na sua superfície. Este é chamado de sinal 1 de ativação. Após ser capturado por estes anticorpos, o protozoário será internalizado por endocitose, sendo mantido em um compartimento chamado de endossomo. Este compartimento irá se fusionar a outro denominado de lisossomo, estrutura repleta de enzimas líticas, gerando o endolisossomo. Algumas das enzimas são proteases, que irão degradar os constituintes proteicos do agente infeccioso em peptídeos de diversos tamanhos. Alguns destes peptídeos, por serem diferentes daqueles naturalmente presentes no corpo, poderão ser reconhecidos pelo sistema imune. Simultaneamente ao processo de degradação, são fabricadas no linfócito B as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, de classe 2, que, em humanos, são chamadas de HLA, de classe 2. Vesículas intracelulares contendo moléculas de HLA, de classe 2, se fusionam ao endolisossomo, possibilitando que alguns peptídeos oriundos de proteínas degradadas possam se complexar às moléculas de MHC, de classe 2. Este complexo é, então, mostrado na superfície destas células. Linfócitos TCD4 positivos auxiliares, previamente ativados no linfonodo, poderão reconhecer o complexo MHC, de classe 2, mais o peptídeo, de forma específica, através de seu receptor específico, TCE. Imediatamente após a ligação específica ocorrer, haverá a ligação entre a molécula CD4 no linfócito T auxiliar ou a molécula de MHC, de classe 2, no linfócito B. Após ocorrer o sinal 1 de ativação, outras duas moléculas irão se ligar. CD40L, presente na superfície do linfócito T auxiliar, e CD40, na superfície do linfócito B, ligam-se, fornecendo o chamado sinal 2 de ativação. Como consequência do sinal 1 e 2, o linfócito B começa a expressar na superfície celular receptores para as citocinas interleucina 2, IL2, e interleucina 4, IL4, denominados, respectivamente, IL2R e IL4R. Por sua vez, o linfócito T auxiliar estará secretando IL2, se for TH1, ou IL4, se for TH2. A ligação de uma das duas citocinas aos receptores na superfície estimula o linfócito B a dividir. As divisões ocorrerão por aproximadamente 3 dias, o que significa em torno de 5 a 6 gerações. Ao final do período de divisão, alguns dos descendentes serão linfócitos B de memória e outros linfócitos B efetores, neste caso, plasmócitos secretores de anticorpo. Os plasmócitos poderão permanecer no linfonodo, migrar para a medula óssea ou para o local da infecção. Em qualquer caso, sua função será secretar anticorpos específicos para antígenos do micro-organismo. Estes anticorpos alcançarão a circulação sanguínea e entrarão nos locais inflamados, neste caso, nos locais onde o micro-organismo se encontrar, auxiliando na sua eliminação através de mecanismos tais como a opcionização e ativação do sistema complemento. Na opcionização, anticorpos já ligados na superfície do micro-organismo se ligarão a receptores específicos na superfície de células fagocitárias, tais como neutrófilos e macrófilos, estimulando que estas englobem o agente infeccioso por fagocitose. Por outro lado, anticorpos ligados à superfície do micro-organismo podem ativar o sistema complemento, complexando-se a molécula C1QR2S2 e, a partir daí, prosseguindo em uma série de reações que levam à formação dos subcomponentes C3B, C4B e C5B aderidos à superfície do agente infeccioso. Estes componentes auxiliam o processo de fagocitose por uma maneira semelhante à descrita para o anticorpo na opcionização. Alternativamente, a reação de ativação do sistema complemento pode prosseguir culminando com a formação do complexo de ataque à membrana, que nada mais é do que o estabelecimento de um poro na membrana celular do micro-organismo. Vários destes poros ocasionam um desequilíbrio osmótico que leva à lise e destruição do micro-organismo.